Vidas Cruzadas Chega o momento de Theodor enfrentar sua família Vamos ver se eu só pensou no senhor, eu só no senhor Ao contrário, eu queria salvar a minha família Será que é tão difícil assim? Admitir que foi a sua ganância que causou tanto sofrimento E Lucas tem uma grande surpresa Seu filho? Vidas Cruzadas Amanhã, 8 e 15 da noite Todo dia eu olhava pela minha janela e via a minha vizinha Dourinha, linda, maravilhosa, perfeita Até que sacana do marido dela, ele comprou o ar-condicionado E acabou com a minha festa Deve ser assim um Brastemp, a janela só vive fechada Então é por isso que eu estou vendendo esse meu binóculo Ele não é nem um Brastemp, mas se a janela for pertinho, até que dano Novo Brastemp Total Air, muito mais que um condicionador de ar Só ele purifica, só ele distribui o ar por todos os lados Só ele é assim, um Brastemp Fala que eu te escuto Calçados e alimentos não perecíveis São famílias que perderam tudo por causa da chuva Pessoas que só podem receber uma coisa A sua ajuda Ligue 3277-4597 Enquanto você está aí, famílias desabrigadas esperam a sua entrega Azulejo com aleijadinho, diamante com tijolinho Se um rio corta caminho, caniço com samburá Por queca com batapá, farinha com rapadura O beijo a pomba é divino, marinhas que eu vou pintar Não perde o banho de história, esse trem, esse bem a memória Viaja logo pra ver onde o tempo foi parar O Brasil é o que há Eu canto tantas raças que se cruzam Caminhos que se encontram Em corações que se tocam O Brasil é o que há Eu canto tantas raças que se cruzam Caminhos que se encontram Em corações que se tocam